Meio copo de vinagre, de óleo, azeite, pode ser óleo se não tiver azeite. Vinagre, uma cebola inteira, três dentes de alho, tomate vermelho, pimentão vermelho, um pimentão amarelo, pimentão verde, azeitona, muito bom. Uva passa da branca e uva passa da marrom, algado, escorrido. Pra não ficar amarga, tem que lavar pra tirar aquela água na escura. Aí vamos deixar no fogo alto, pegou pressão, contou dois minutos, desliga. Bora pra nossa... Vamos ver se prestei isso aí. Pelo em gelo. Olha assim, olha aí. Carinha tá bonita, hein? E olha o cheiro, que maravilhoso. Estorrada, ou comer com comida, ó. Cheirinho disso aqui.